Eles me seguiram e também foram expulsos. Formamos juntos o Império das Trevas. Como você encara o homem? Tenho ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Eu é que deveria ser semelhante a Deus. Quais são as suas estratégias para destruir o homem? Meu objetivo maior é afastá-los de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias com um mar de filosofias. Pensamentos e religiões cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades. Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torno a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais. Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica, tendo a estimular o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalho arduamente com o meu secto para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, críticas aos líderes, adultério, mágoas, frezas espirituais, avareza e falta de compromisso. Tento destruir a vida dos pastores, principalmente com o sexo e ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. E sobre o futuro? Eu sei que eu não posso vencer a Deus e me resta pouco tempo para ir ao Lago de Fogo, minha prisão eterna. Eu e meus anjos trabalharemos com afinco para levarmos o maior número possível de pessoas conosco. Sai da frente, satanã! Sai da frente, satanã! Sai da frente, satanã!